Essa vai pra todas as mães. Quem me deu a luz da vida e gerou os meus irmãos? Quem não dormia de noite e acordava junto? Quem preparava o leite e alimentava o jardim? Conversava com a roseira, beija-flor e contava pra mim. Quem orava para todos e ensinava a profecer. Não gostava de beçá-lo nem cachorro lamendo seus pés. Quem guardava os segredos, quem protegia dos medos? Quem mais deu a confiança, quem tinha a bondade infinita? Quem chorava de alegria e sorria para a dor? Ajudava em silêncio e falava de esperança. Quem plantou uma floresta e escreveu toda a lição? Quem demonstrou os valores de amor e de união? É a vontade de ouvir sua palavra. É a vontade de ouvir sua palavra. O perfume do teu cheiro pela casa, o aconchego, o teu beijo na chegada para a gente almoçar. É vontade de ouvir sua palavra. É vontade de ouvir sua palavra. É vontade de ouvir sua palavra. A gente discutir qualquer bobagem E depois fazer as pazes e se abraçar É vontade de agradecer por tantos gestos E dizer que a saudade dos momentos Está em todos os lugares Para a gente recordar É vontade de agradecer por tantos gestos Música 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 Música